Bom, tô aqui com o Kaique, jogador do Jabaquara, que hoje infelizmente ficou perdendo aqui contra o Tumiaru pela Copa Jabaquara de Futebol Society. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi essa partida, sua análise aí da partida. Acho que foi uma partida boa, perdemos de 5x1, mas vamos que vamos. Acho que meu time precisou dar mais chute no gol, errou muito gol na cara, mas a próxima sub-13 vamos aí, tentar ganhar os 3 pontos. Você acha que então nas próximas partidas aí tem que caprichar um pouquinho mais nas finalizações, talvez apertar um pouquinho a marcação também? Sim, apertar mais a marcação, a defesa tava um pouco ruim, estourar mais no gol, errando muito gol na cara, mas subir 3 daqui a pouco eu vou em busca dos 3 pontos. E o que você achou aí da sua atuação, qual análise você faz aí? Acho que foi mais ou menos, minha atuação não foi muito boa, mas também não foi muito ruim, mas acho que foi mais ou menos.